O casal que não deu certo, que o juramento compôs Que eles se uniram antes e se separaram depois Para o filho a consequência da separação dos dois O casal que se desculpou e se brigou de noite de dia Ela partiu numa rua e ele foi por outra via A casa ficou sem gente e a cama ficou vazia O olho a desarmulha quando se borra o papel Beijo, abraço e carinho de uma rua de mel Depois tudo é transformado na taça marga de céu Só foi borrar um papel com falta de segurança Ela briga e liga atenta porque não tem confiança E entra brigas com os dois e se devolve a aliança Quando tem uma criança que a mãe é separada O pai lhe nega a pensão, sua vida ameaçada E aumenta seu sofrimento sem segurança e não Se cantar-se a morada por faltar entendimento Ela não lhe trata bem e ele quebra o juramento Que fez perante ao altar na hora do casamento Ela sem contentamento, ele não quer chegar perto O filho desamparado e o pazarão de zerto São verdadeiros sinais do casal que não desce Ele pensa em ser liberto, quer viver de diversão Separou por algum motivo, faltando compreensão E a família é quem sofre depois da separação Havendo separação, quando o pé do outro erra Lembre-se de Dayan e Charlie, cada pau foi uma guerra Uma vergonha cobrindo no trono caíba até Se ele primeiro erra no peito, guarda uma dor Ele só lhe traz esquinho, ela lhe negando flor Que não tem casa que preste com carências de amor No momento que o amor vai fugir do coração Não insiste mais carinho, beija, abraço e paixão A conversa é de destino e de vossa separação Faltando compreensão, no casal só tem novela Ninguém se lembra da jura que fez dentro da capela E ele bate para longe, deixando salgar a ela Ele vai e diz a ela, já que você não me quer Dizem que o pisar é tarde, vá pra onde você quiser Ele deixa de ser esposo e ela de ser mulher Se viver na solidão, cansado no meu caminho Senti falta de carinho, jogado na perdição Mas entrei na profissão, modesto tempo de menino Minha viola eu afino e canto poemas de amores E vai me ver tantas flores do jardim do meu destino De rosa, branco ou vermelha De rosa, branco ou vermelha, vivo olhando pra flor Admirando o meu dor, que tanto só mulher da seteira Da bandeira da abelha, pelo campo esmeraldino Senta no lugar, enfim, no tempo da fruta, os salores Viva alimentando as flores do jardim do meu destino Bota a viola no braço, cantando a canção da vida A luta não me intimida e eu jamais me embaraço Quando eu não sei o que faço, Deus do céu diz Eu te ensino só porque Jesus indivino É um dos meus professores Viva alimentando as flores do jardim do meu destino De punizinha e de festa eu vivo Légua da vida de convite, de bebida, de amor também cesta Passeio pela floresta, pego cama de um cassino Pego a violinha afino, elimino as minhas dores Viva alimentando as flores do jardim do meu destino Outra coisa eu não sabia Além do palco a lixada, pontei no pé na estrada Sonhando como vizinha Fui viver de cantoria, comecei bem pequenino Hoje o meu nome eu assino no meio dos cantadores Viva alimentando as flores do jardim do meu destino Viola é um instrumento que eu considero uma luz A luz e a luz que brilha em meu pensamento Canto terra e firma neto, canto o céu e estrelas Eu não sei quando termino de viver Cantando amores, viva alimentando as flores do jardim do meu destino É porque é minha costume, nesta minha profissão O repente é a plantação, o que é coberto de verdume Da rosa eu sinto perfume, por isso eu nem me domino Do canário escutuindo e dos frutos sinto e sabores Viva alimentando as flores do jardim do meu destino É Cibirino Ferreira e Zé Garboso na grande apresentação O que é um burro do jardim do meu destino Sente o rico que é superior Nesta hora no verso eu sou um tríquico Me refiro também ao político Que ele vive comprando um eleitor Sai daqui, vai para o interior Por fazenda, por vila e por cidade Ninguém sabe dizer a quantidade Que ele gasta pra ser um candidato Tanto rico jogando pão no mato Tanto pobre é passar nessa cidade Fico triste olhando pra pobreza Que está longe da sombra do poder Vejo o rico que tem o que comer Tem feijão e tem bife a milanesa Não convida um medico para a mesa Que lhe perde até por caridade Lega o pão pra quem vive na cidade Quando o fim do almoço corta o prato Tanto rico jogando pão no mato Tanto pobre é passar nessa cidade Sei que o Marajá não tem vexame Que é um homem que é cheio de virtude Que ele tem o seu plano de saúde Pra pagar o doutor e o exame Vai gastar o dinheiro por Miami Com o luxo, com toda a vaidade Os políticos da nacionalidade Que o congresso pra mim tá cheio de rato Tanto rico jogando pão no mato Tanto pobre é passar nessa cidade Foi comum quem é rico é pré-contente Porque ele não vive de outra arte Põe o pão lá na mesa Não reparte Não entrega pra quem está carente Filho pobre, coitado é diferente Que não faz feliz de vontade Tem rapaz com catorze de idade Que até oito cacau sou um sapato Tanto rico jogando pão no mato Tanto pobre é sofrer necessidade Tanto rico que tem na sua mesa Pra comer todo tipo de comida Pra beber todo tipo de bebida Mas não olha pra casa da pobreza E um pobre que vive na tristeza E um filho de pão sempre rodado Vai se ele roubar pela cidade E um soldado que pede é que a maltrata Tanto rico vai jogar o pão no mato Tanto pobre é sofrer necessidade Se o rico não tem por coração Pra bater tudo quanto tem na mesa Nunca chega na casa da pobreza Só vai lá em período de eleição Chega perto chamando de irmão E visita lá na propriedade Aproveita do pobre na vontade E na porta ainda prega seu retrato Tanto rico é jogar o pão no mato Tanto pobre é sofrer necessidade Liga se chega em janeiro A chuva que o povo espera Se prepara mesmo eu E mudar de você Vou retirar a canteira Pra não pingar no salão Pra fazer a plantação Vou preparar a enxada E a resposta foi bem dada E foi respondido por não Diga onde vai passar Essa noite de Natal Eu vou ficar no meu lar E vou dispensar festival Se a noite é especial Pra você no casal Acredite meu irmão A festa é mais animada A resposta foi bem dada E foi respondido por não Se virindo você te disse Vendor na loteria Sei que a sorte me dá vida Mas eu jogo todos Me diga aí a quantia Qual o número do cartão Isso aí ficou pra João Alves na época passada E a resposta foi bem dada E foi respondido por não A sua maior lembrança Da época da meninice Eu lembro que fui criança E as coisas que mãe me diz Se gozou muito a neguice E teve sofrimento ou não Eu trago Carlos na mão Do trabalho da enxada A resposta foi bem dada E foi respondido por não Sua primeira viola Você diga que ele deu Foi minha primeira escola Papai me afrou Papai me falou em seu O que você aprendeu A putear um baião Colega minha instrução Foi da madureza dada E a resposta foi bem dada E foi respondido por não Diga se está preparado Pra enfrentar a velhice Pelo tempo eu for levado Pra o mundo da catuquice Apenas da meninice Só vai ter recordação Vou preparar meu bastão Pra derradeira jornada A resposta foi bem dada E foi respondido por não Me diga se é solteiro Ou já se fez casamento Casei mais de um roteiro Já fiz mais um sacamento Se aquele juramento Cumpriu ou ficou em vão Existiu separação Existiu separação E foi pesada E enrolada E a resposta foi bem dada E foi respondida Muito obrigado Perreira Muito obrigado Zé Cardoso E foi a resposta foi bem dada